A biomassa de florestas plantadas pode ser uma fonte de receita para proprietários de terras e empresários do setor florestal. Muitos produtores têm buscado neste mercado, que está cada vez mais competitivo, grandes oportunidades. Caile Rodrigues abordou o assunto durante um recente evento do setor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A demanda por biomassa está ligada ao crescimento das energias renováveis e a crescente conscientização sobre mudanças climáticas. A empresa em que Celso atua em todos os ciclos produtivos notou a vantagem da produção de material para biomassa, apostando na conservação ambiental e inclusão social. Em 2014 a gente enxergou esse mercado florestal como um mercado potencial para a cogeração de energia, para o setor energético mesmo e para grandes indústrias do setor alimentício. E com isso a gente hoje faz implantação, a gente faz a colheita e a trituração dessa biomassa para essas indústrias. Por ser uma energia renovável, um combustível renovável, um combustível verde, que você colhe ele, planta de novo e ele é ciclo contínuo. A biomassa florestal pode ser convertida em energia térmica, elétrica ou combustível. Desde que gerada de forma equilibrada e responsável, a biomassa de florestas plantadas representa uma forma promissora. Ponto fundamental para quem atua na atividade é a inclusão de novas tecnologias. E a gente veio tentando buscar uma tecnologia que suprisse essa demanda. E a gente conseguiu encontrar essa tecnologia na Europa, especificamente na Espanha. E nós trouxemos essa máquina para o Brasil há 60 dias e estamos em fase de teste de recolhimento de material para tentar enxergar o potencial desse produto que hoje é desperdiçado por essas indústrias, entendeu? Seja com a biomassa e outros produtos entregues pelas florestas, o setor segue em plena expansão. Este produtor de Mato Grosso do Sul tem uma vasta experiência na atividade. Atualmente está com uma área de 2 mil hectares com florestas. A atividade aqui no estado vem com o reflorestamento há 52 anos atrás. Hoje nós temos áreas maiores, mas de floresta efetivamente, florestas próprias, estamos plantando 2 mil hectares. municípios de Ribeiro do Rio Parque. É gratificante plantar florestas. Ainda mais no vale, onde a gente já completa 1 milhão e meio de hectares de florestas e 5 indústrias de celulose. 4 já em funcionamento. E mais nova fábrica vindo aí da Eldorado, além da Arauco. De Campo Grande, Caile Rodrigues.